O BISU de hoje é sobre a nova lei, a lei que dispõe sobre o rateio das gorjetas. Já ouviu falar? Ela foi publicada no dia 14 de março de 2017. Extremamente nova e é importante você conhecer bem essa lei. Se você tem um empreendimento, um restaurante, um bar e similares, você tem que ficar muito atento a essa nova lei. Ela modifica o artigo 457 da CLT, especialmente o parágrafo terceiro e acrescenta outros parágrafos. E o que ela diz? Vamos lá, para a gente poder ver todo o BISU de hoje sobre essa lei que dispõe sobre o rateio das gorjetas. Ela dispõe que todo mundo, quando for assinar a carteira desse trabalhador que recebe gorjeta, tem que assinar o salário mais o percentual da gorjeta. E o que isso é importante? Porque isso vai gerar algumas verbas trabalhistas decorrentes desse percentual. Além disso, quando há recolhimento dessas gorjetas, haverá uma divisão. Se a empresa for optante pelo simples, que ela tem uma tributação diferenciada, 20% ficará com o empreendedor, ficará com o empreendimento. E 80% do que foi recolhido dessas gorjetas será rateado entre os garçons e para quem dispõe a convenção coletiva também. Se não for optante pelo simples, ficará 33% com o empreendimento e 67% é que será rateado entre os garçons e os demais membros que fazem parte desse serviço. É importante que essas normas de como será esse rateio, como para quem participará, virá em convenção ou acordo coletivo. Se não tiver uma convenção ou acordo, poderá também ser definida pela Assembleia dos Trabalhadores. E olha como é importante você notar isso, empreendedor. Porque você deverá fazer isso sem atraso. Se houver atraso, haverá multa prevista, multa diária, com pagamento para o empregado por dia de atraso. Com um percentual de 1,30 avos por dia de atraso do percentual da gorjeta. E além disso, é muito importante que você, empreendedor, fique atento para cumprir essas normas. Por quê? Se você assinou a carteira, colocou o percentual da gorjeta na carteira e depois de 12 meses parou de recolher essa gorjeta, não colocou mais como um serviço, você deixará então de pagar isso para o trabalhador? Não deixará, porque será incorporado ao salário do trabalhador. Então, uma vez pago, por mais de um ano, depois nunca mais poderá ser retirado, porque será incorporado ao salário do trabalhador. Espero que você tenha entendido o visual de hoje, para que não saia pagando mais do que deve. É muito importante ficar atento. Entre em vigor em maio de 2017, 60 dias após a publicação, que se deu no dia 14 de março. Espero que tenha entendido. Inscreva-se lá no canal Graciane Saliba, no YouTube, www.youtube.com.br Graciane Saliba, BRS. Terá muitos visuals e muitas dicas. Espero que seu empreendimento seja cada dia melhor. Até mais!